Olá pessoal tudo bem com vocês? Quem é que não gosta de uns arranjos lindos assim de suculentas? Olha só gente como foi enchendo a bacia que estão ficando até apertadinhas aqui. Elas gostam muito parece que elas ficam dividindo o espaço aqui entre elas e medindo forças aqui para ver quem cresce mais. Eu sou a Creuza e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui dessas bacias aqui que eu fiz algum tempo atrás, algumas floreiras, algumas floreiras de latas, para vocês verem como elas estão. Eu gosto de compartilhar com vocês o desenvolvimento delas. Olha como cresceu essa Pacheveria aqui e estão lindinhas. Até a Glória já está dividindo o espaço aqui com elas. E essa aqui é um Sedum Angelina, acho que é esse mesmo. E olha só, já tive até que arrancar um pouco ali do meio para ele dar espaço para as folhinhas que vão caindo ali e se multiplicando. Gosto de fazer baciada assim porque o que acontece? As folhinhas vão caindo e já vão se multiplicando aqui mesmo. A gente nem precisa se preocupar de fazer o berçário. Olha essa Crassula Tenele aqui, que gracinha que eu finquei aqui. Dois galhinhos, enraizou e está lindo. A Colorata, que tinha perdido o miolo, se recuperou muito. Essa daqui é uma Blue Sky. Acho que vou ter que fazer um corte aqui nela, uma poda, porque olha como ela está crescendo aqui e já cobrindo aqui a orelhinha de Shrek, que está aqui do lado. E aqui do lado dela, o Red Ebonico Mendonzae. Olha quem já veio aqui para aparecer no vídeo, não é, Malu? Ela adora ficar aqui deitada em cima do sombrite e aparecer no vídeo também. Olha só a folga dela. Vamos voltar aqui. Esse daqui é o Sedum Mendonzae aqui do lado. Ah, esse é um Red Eboni com Mendonzae. É um híbrido. Olha quantas mudinhas está dando aqui do lado. E esse aqui é o Mendonzae, que é um Sedum. Não está tão estressadinho, mas está enchendo de mudinhas. E olha aqui a bafadinha aqui no meio, tentando sair aqui junto, é a racemosa. Eu acho muito lindo isso. Cada uma tentando ganhar um espaço aqui no meio e ficando uma mais linda do que a outra. Além das bacias, eu planto também vasos de barro. E olha que coisa linda, gente. Aqui tem a Tinger Bell, a Orpette, a Holly, a Punita, a Zesta e uma Beatrice. E aqui do lado, uma Primavera, que caiu aqui e vai brotar. E uma folhinha de Lovely Rose, que eu coloquei ali junto, para ela brotar também. Nesse vasinho aqui tem a Colorata Ice, tem outra Primavera, tem uma Gilva e tem uma Crassula aqui, daquela mais gordinha. Olha o brotinho que já está saindo. E olha essa daqui que linda, gente. Uma Dionísios. Essa é uma Gavóide. Acho que é uma Gavóide, deve ser uma Híbrida. Uma Holly. Olha a Paniculata, como ela está brotando. Lembra que eu tinha perdido ela, que esse vaso ficou na chuva, lá no meu jardim lá em cima? E aí, mas ela está dando várias mudinhas aqui do lado. E essa aqui é o Alter Lily, né, gente? Que está linda. Lindona. Eu vou mostrar ele também em outro arranjo para vocês verem que lindo que está. Olha essa cesta aqui que eu já mostrei para vocês. Mas eu vendi algumas, então eu tirei daqui, mas eu coloquei outras para substituir. Essa eu não sei o nome dela. Parecia a Órion, mas ela ficou branquinha. E a Órion não é branquinha, né? Então, como ela está tomando sol aqui, eu acredito que não seja a Órion. Essa é a Leopoldina. Aquela ali é uma Dux, Dux, né? Cheveira Dux. Eram folhinhas. E aí eu fiz por folhinha essa daqui. Essa é uma híbrida da Black Prince. Os nomes são meio difíceis de falar, né, gente? E eu me enrolo toda aqui com os nomes. Essa daqui é uma Tumflame. Que essa veio da Elis. Eu fiz o corte, né? E coloquei aqui para enraizar. Vamos ver como que ela está. Vamos ver se já está saindo raízes. Olha, já está enraizando aqui junto na cesta. Vai ficar linda aqui. E olha a coloração. Que coisa mais linda. Aqui nós temos uma goiabinha. Uma mais estressada também. Que eu tinha colocado para enraizar. E uma outra que já está aqui já faz algum tempo. Essa aqui também foi feita por folhinha. Vamos ver se essa aqui já enraizou também. Já, ó. Já está saindo bastante raiz. Gente, o enraizamento aqui também é no substrato normal que eu faço, viu? O meu substrato aqui, sem frescura. Não põe enraizar em nada diferente, não. Eu já coloco direto aqui no substrato. Só controlo a rega. E enraizo aqui mesmo. Aqui está plantado. Esse arranjo aqui é numa cesta. Gente, eu gosto muito de mostrar os arranjos. Porque eu gosto muito de ver elas juntinhas assim. Eu acho muito lindas. Esse é o meu arranjinho só de Lola. E olha como é que elas gostaram. Vai florir. Estou aguardando ansiosa a floração aqui da Lola. Olha que linda que estão as Lolas. Olha esse aqui também, gente. É um vaso de barro, olha. Aí eu gosto de plantar em volta. Aqui eu plantei o Sedum Nus Balberiano. Plantei um híbrido. Essa é uma Fantome. E aqui em cima eu tenho a Upalina. Tem uma híbrida. Essa é uma híbrida. Essa é a Kubik Frost. Não está tão colorida. Ela fica bem mais rosada. Agora uma que está super estressadinha aqui. É a Basfu, né, gente? Olha só, ela deu bastante mudinha em volta. Eu não tirei. E olha como ela está toda estressadinha. Está muito linda. E olha só as folhinhas que vão caindo. Lembra que eu falei que vão brotando? Então, aí você vai encaixando ela aqui, ó. Ela já vai enraizando. E logo você já tem uma mudinha e vai enchendo o vaso. É assim que acontece por aqui. Me conta aí. Se é assim que acontece por aí também. Se as folhinhas vão caindo e já vão se multiplicando. Como se fosse a natureza. Ficando aqui bem pertinho da mamãe. Essa daqui é uma Debbie. Acho que eu não falei somente dela. E os bebezinhos dela ali embaixo. Olha essa daqui. Essa aqui é uma floreira. Aqui nós temos a Echeveria Rubra. Que está maravilhosa. Aqui eu descobri que esse Sedum aqui é o Bronze Gilva. É o Sedum Gilva. Quem me passou essa identificação que eu já pedi aqui em vídeos, né? Foi a Vivian lá do canal Quintal das Plantas. Não sei se vocês já conhecem ela. Mas ela me passou. Esse é o Gilva Bronze. Olha só. Ele é diferente. Ele não é igual ao Sedum Bronze. Tem as folhinhas mais fininhas. E ele dá de ficar assim com essas manchinhas variegatas. Lindo, né? Obrigada, Vivian, pela identificação. Aqui nós temos a Echeveria Laurence. Que também é linda. Que fica com as pontinhas em volta. Assim como se tivesse passado esmalte, né? Eu falo. Que fica toda vermelhinha. Fica bem mais vermelhinha do que ela. Isso. Aqui nós temos uma floreira só da Melon Elon. Olha só. Também conhecida como Antíqua, né? Olha só. Umas maiores e umas menores. E tá enchendo aqui a floreira. Gente. Linda. Muito linda essa plantinha. E dá muitas mudas. Eu sempre tenho ela aí no catálogo. Aqui do lado a gente tem a Vitor, né? Que eu preciso fazer uma poda. E a Mini Paraguaense. A Mini Paraguaense, né? Essa não é variegata. É só Mini Paraguaense. Que também vou fazer mudinhas. Porque estou com muitas encomendas. Não tenho mudinhas disponíveis no momento. Mas assim que tiver disponibilizo no catálogo. É muito linda essa suculenta. E quando a gente fala em arranjo. Suculentas plantadas juntas. Eu não podia deixar de mostrar as latas aqui, né? Que a gente fez algum tempo atrás aí. Junto com vocês. E olha como que está lindo esse Sedum Golden aqui. Sedum Brasil, né? E aqui a gente tem o Sedum Bronze. Olha para vocês verem como é diferente daquele. Realmente é bem diferente. Esse é mais para o lado do Bronze, né? E as folhinhas ficam bem mais gordinhas, ó. E ele é bem mais compacto. E aqui a gente tem a lindeza da Milky Way. Que vai formando esse buquê lindo, né? Olha só. E esse rosado maravilhoso. E aqui do lado eu tenho uma bacia de Dust Rosé. Que está ficando linda. Que uma quer crescer mais do que a outra. E olha só como elas estão se apertando por aqui. E aí eu coloquei umas Dark Verde junto. E elas estão aqui disputando o espaço. E eu vi que tem até uma híbrida argentina aqui, ó. Que essa aqui eu vou ter que tirar. Porque essa fica bem grande. Para dar espaço para essas outras aqui. E olha só, gente. Mudinha saindo. Olha, da Dust Rosé. É muito linda, né? Eu acho essa planta maravilhosa. Esse arranjo aqui foi feito em uma chaleira. Olha isso. Olha esse Cotiledon Pendense. Que coisa mais linda que está, gente. Olha como está gordinho. Sabe por que ele fica gordinho assim? Porque ele toma quatro horas de sol por dia. Sol da manhã. Com bastante vitamina para ele. E rega. Você não pode deixar de regar ele. Porque senão ele murcha. Porque ele tem que levar lá da raiz até aqui, ó. A água para ele. Então, esse é o segredo de ter esse Cotiledon lindo. Como me perguntam aí. E aqui está plantado em uma chaleira. E ainda está disputando espaço. Com uma eixeveria pumila aqui, ó. Que está até florindo. Olha que coisa linda. E ainda temos também o Mendonzai com o Mirinai ali junto. Vou mostrar para vocês. Que ficou tão apertadinho aqui. E tem esse... Acho que é um Iônio. Mas esse eu não sei o nome dele agora. Mas olha que lindinha a floração da pumila. Está linda, não está, gente? Essa chaleira. Olha só. De um lado a pumila lindona. E desse outro lado, esse Cotiledon pendente maravilhoso. Então, esse é o segredo. Tem até um vídeo aí que eu fiz especialmente só dele. Então, dê quatro horas de sol. Cinco horas de sol para ele por dia. Se possível, da manhã. Que tem mais vitaminas. E rega. Porque sem rega ele não sobrevive. E se ficar tocando nele, ó. Cai. Essas... Jujubinhas dele aqui. Eu vou pôr aqui do lado. Esse aqui é a mesma coisa. E olha só como ele está ficando estressadinho, ó. Bem estressadinho. Os passarinhos hoje estão bem felizes. Olha só como ele está ficando bem estressadinho. Aqui ele está plantado em um vasinho de barro. E olha quem vai florear aqui nesse arranjo, gente. A nossa Echeveria Hércules. Olha o tamanho que está isso. Ela tem uns 25 centímetros de diâmetro. Maior do que a minha mão. Olha só que lindona. E junto com ela tem uma Blue Aron. Está linda, não está? E essa aqui está cultivada a céu aberto aqui. E é um arranjo lindo. Queria mostrar para vocês também como que está linda a Walter Lili. Que virou uma mãezinha e está cheia de bebê. E olha só, gente. Que coisa mais linda essa coloração dela. Que ela vai pegando. Ela vai ficando um amarelo. Mas é um amarelo diferente. Meio laranja. E em cima ela fica no tom esverdeado. Olha só. Que linda. Quantos bebês já posso vir retirar aqui. E olha ali a Hakuho. Que coisa linda que está também. E é onde eu fiz um corte ali. Porque eram duas. E para desafogar um pouco aqui. Encheu de bebês. E aqui do lado está uma Blue Mist. Que eu coloquei aqui para enraizar. E já enraizou pelo jeito. Eu mostrei a mini paraguaiense. Deixa eu mostrar agora a paraguaiense normal. Para vocês verem quanta diferença. Olha só. Está cheio de matinhos. Preciso tirar os matinhos. Mas olha que linda que está essa floreira aqui também. Aqui só tem paraguaiense. Vou finalizar aqui o meu tour. Que eu fiz pelos vasos. Com os arranjos aí. Com a floração aqui da Calanchói Marmeriana. Me conta aí se você já tinha visto. A floração dessa Calanchói aqui. Olha só. Ela caiu aqui. Ficou pendente. E encheu de flores. A natureza é maravilhosa. Não é gente? Muito linda. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.